Olá, a reforma da Previdência Social, a chamada PEC 287, proposta de emenda constitucional, ela é necessária? Absolutamente imprescindível para o equilíbrio das contas da área social? Ou ela é desnecessária em outra perspectiva da questão? Haveria outras propostas menos radicais quanto a cortes dos direitos do trabalhador? Quais os setores trabalhistas nos quais a PEC 287 causa mais impacto? Para falar sobre esse tema, a reforma da Previdência e os direitos dos trabalhadores, convidamos Maria de Fátima Laje Guerra, economista e técnica do DIESE, Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos. Hoje é dia de tirar dúvidas e se posicionar frente à proposta que está sendo gestada no Congresso. Olha, Maria de Fátima, ou Fátima? Fátima. Difícil esse assunto. Eu li, eu estudei, eu li ensaios, artigos, jornais, acompanhei. É um assunto realmente muito difícil. Então, a minha proposta é que a gente comece, assim, situando primeiro historicamente, indo lá para trás, para ver a caminhada dos direitos dos trabalhadores como foi até chegarmos na Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã. Então, se você puder, você poderia fazer um breve histórico das primeiras Constituições, lá do, acho que Dom Pedro I, se não me engano, em 1824? 1824, a primeira. É, na verdade, assim, o marco que a gente considera o marco legal, histórico, da história da Previdência foi a Lei Eloy Chaves. Ela é um decreto, na verdade, uma legislação infraconstitucional de 1923, que criou as chamadas caixas de pensão e de aposentadoria das categorias ocupacionais que existiam naquela época e que eram as mais relevantes. Nacionário dos Correios, ferroviários, portuários, servidores públicos, enfim, mineradores, que eram... As primeiras categorias contempladas. As primeiras categorias contempladas. Mas eram caixas, assim, elas eram independentes. Cada uma tinha a sua regra de funcionamento, sua regra de financiamento. Não era um sistema no sentido como a gente conhece hoje. Antes disso, existiam alguns dispositivos constitucionais, nessas Constituições, as primeiras, a do Império e a primeira da República, mas eram coisas assim, que foram colocadas lá os chamados socorros públicos, a necessidade de atender os servidores na invalidez, mas essas coisas não se efetivaram em direitos. Elas foram anunciadas na Constituição, mas não se reverteram propriamente em direitos. Porque esse é o movimento da história, né? Você luta para conseguir o direito, a legislação... Cumpria os preceitos constitucionais. Isso depende de mobilização da sociedade, de organização dos trabalhadores, dos legisladores. E a luta é maior ainda para que aquela legislação seja efetivamente cumprida. E é assim até hoje, nós estamos aí fazendo isso nesse momento com relação à Constituição de 88, né? Bom, e com o tempo essas caixas foram se expandindo, incorporando outras categorias, né? E aí teve a Constituição de 34, que explicitou, pelo menos em termos de preceito constitucional, essa coisa do financiamento tripartite do Estado, dos trabalhadores, dos empresários, embora isso não tenha se efetivado também, está lá no preceito constitucional, mas isso não se implementou. Continuou o sistema de caixas e depois foram criando os chamados institutos de pensão e aposentadoria também por categoria. Aí teve do pessoal do transporte de carga, dos industriários, enfim. E com a Constituição de... Na verdade, nesse período não existia nem a palavra previdência, né? Usava-se seguro social, eram seguros, seguros contra invalidez, seguros de aposentadoria, seguros de pensão, mas a palavra previdência, ela apareceu pela primeira vez na história, na Constituição de 46. Ali a palavra previdência, e então é um marco histórico importante, porque o conceito previdência no sentido de direito social e com essa visão apareceu ali, na Constituição de 46, que é um marco importante. E a unificação de todos os trabalhadores? Pois é, aí na esteira da Constituição de 46, na década de 60, foi criada a Liga Orgânica da Previdência, onde começou-se a unificação dessas caixas e desses institutos, e também das várias legislações infraconstitucionais que regulavam, sei lá, seguro acidente de trabalho, seguro de reclusão, e eles foram unificados num sistema. E a Constituição de 67, que é de um pleno regime militar, ela também traz alguns benefícios, né? A partir do regime militar foi sendo criada a institucionalidade do sistema como a gente concebe hoje. Então, por exemplo, o Ministério da Previdência, a Dataprev, alguns seguros importantes. Por exemplo, foi a Constituição Militar de 67 que incorporou dentro dela a noção de seguro-desemprego. Isso é uma informação interessante, né? Porque o seguro-desemprego hoje cumpre um papel importantíssimo dentro da estrutura da Previdência e é uma coisa que a gente chama até muita atenção, porque, por exemplo, quando se fala em privatização da Previdência, em Previdência Privada e tal, mas esses tipos de benefícios, eles não são contemplados no fundo de Previdência Privada. Mas como é que você explica, eu sei que você é ligada mais a um outro tipo de fazer, né? Bom, mas você como economista também, com seus fundamentos sociológicos, o que o raciocínio sempre é, todos os direitos são fruto de conquistas, de lutas. Como que você explica esse direito que é tão importante numa Constituição Militar de uma ditadura? É, ali é um momento histórico, eu não sou muito especialista, assim, nessa questão mais política dos arranjos, mas, enfim, a gente viu isso no Brasil. O Brasil adotou, durante o regime militar, um modelo desenvolvimentista, né? Assim, foi concentrador, foi concentrador no sentido... Excludente, por isso. Mas existia um Estado que se agigantou ali naquele momento no sentido de interferir na economia, de normatizar várias regulações, criar toda uma estrutura institucional de funcionamento dos arcabouços e tal. Então, essa legislação veio. E a gente já tinha também no Brasil a CLT, né? Desde também de Getúlio, então, toda uma estrutura de relações de trabalho estruturada já vinha, já, de Getúlio Vargas, com as leis trabalhistas. É, e pensando bem, e pensando bem, 67 não é o auge da repressão. Ali estava já começando, 68. É, mas o regime militar criou muitas coisas. Olha, por exemplo, o PIS-PASEP, que são hoje fontes importantes de receita da Previdência, alguns auxílios, auxílio reclusão, o auxílio funerário, todas essas questões foram incorporadas na história da Previdência durante o regime militar. Porque a realidade é complexa, né? Não é sempre A ou B, ou tão clara assim. Ah, sim, claro. Mas fale um pouquinho sobre a Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã. É, essa sim é uma Constituição que muda radicalmente a concepção do que nós tínhamos de Previdência até então, né? Porque, como eu falei, antes da Constituição de 88, você tinha um sistema que não era universalizado, ele não tinha essa concepção que a Constituição de 88 traz, da universalização do direito, da Previdência como uma cáusula pétrea, um direito social, que é assim que a Constituição de 88 concebe a Previdência como um direito social, muito mais do que um seguro de proteção contra a perda da capacidade laboral, é um direito de cidadania da pessoa, como é o direito à saúde, à educação, à habitação, à alimentação, ao transporte, enfim. A Constituição coloca a Previdência como essa cáusula pétrea do direito social. E isso muda totalmente a concepção de Previdência que se tinha até então, que era mesmo um seguro de aposentadoria, de perda de capacidade laboral e tal. Eu acho que só para terminar esse bloco, acho que a gente pode dizer que a Constituição de 1988, ela confere realmente uma dignidade ao trabalhador, pelo menos na lei. E cria um sistema amplo de proteção chamado de seguridade. Isso, isso nós vamos discutir então no próximo bloco. Nós voltamos então, daqui a pouco já, com a contextualização no momento atual dessa discussão. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho